Quando estiver triste lembre a primeira é para baixo O resto é para cima acelera e põe para derreter no asfalto O vento na cara dispara e logo passa Boa tarde pessoal! Como é que é? Tudo bem? Ora cá está o vosso amiguinho Spitfire PT a andar de motinha por Lisboa mais concretamente aqui por Benfica e desta vez está a conduzir a moto ou scooter mais esperada por todo o mundo a fabulosa AK-550 da Kinko Eu tenho estado aqui a dar umas voltinhas e isto realmente é a moto para se equiparar à já espetacular T-Max Eu já vou falar das características delas como é habitual nos meus vídeos mas estou impressionado com aquilo que a moto oferece Não estava à espera de algo deste género da Kinko Nunca tive nenhuma, ok? Mas não estava à espera E se a T-Max é tão boa ou igual a este realmente é uma grande, grande scooter Ok? Agora, especificações desta moto AK-550 Porquê AK-5? Aniversário de Kinko Portanto, aniversário de Kinko Não pensem que tem alguma coisa a ver com a Kalashnikov, com a AK-5? Não tem nada a ver com isso, ok? Portanto, Kinko 550 porquê? Porque tem um motor de 550 cm³ que debita 54 cavalos às 7500 e tem um binário de 54 N às 5500 Esta moto tem a opção de full power e low power ou chamemos-lhe assim Portanto, full power está aqui no máximo e a opção de low power ou rain... É a rain mode que eles chamam mas pronto, é um low power O rain mode para... para não limita a moto aos 41 cavalos e como o próprio nome diz Rain mode é para usar quando chove para não termos este poder todo ao nosso alcance Está quieta, bicha? Fogo! Que fixe! Muito, muito borreirinha, meu! Motor bicilíndrico com refrigeração líquida DOHC Double overhead cam 8 válvulas que faz assim Ei! Vocês viram nos vídeos anteriores que eu fiz esta estrada com a Burgmann e a... e a CruSim Pronto! Esta aqui está a milhas distância daquelas muito mais potente muito mais agradável de fazer aquela subida muito mais fácil muito melhor resposta Pronto! É uma moto ao nível da Yama Eu por acaso não experimentei a Yama mas só quando tiver hipótese poderei comparar É muito giro É que além de giro a gaja anda Esta sim esta anda agora venham para cá os... os outros dizer Ah! Isto é um scooter de 50 cavalos não... Ah pá! Esta moto vem equipada com uns pneus 120-70 na frente R15 e 160-60 R15 na traseira Duplo disco Brembo de 270mm à frente um disco atrás de 260 ABS é a unidade 9.1 da Bosch Falando em ABS Eu assim que peguei na moto foi a primeira coisa que eu senti foi estes travões São muito muito bons Esqueçam Estão ao nível por exemplo da Zen 900 da Kawasaki Zen 900 que eu experimentei Então uma qualidade e um e um agarrar muito 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 bom Fiquei fiquei surpreso Em termos de suspensão Forquilha telescópica com 41mm à frente e um e um amortecedor atrás Não é tão suave como as Burgmans e como a Cruze Sim que eu experimentei mas para o tipo de moto que é e sinto que está adequada Esta é uma moto mais mais desportiva e menos de de passeio sim porque quem olha para uma moto destas é uma moto com um ar agressivo ao contrário das outras que são motos com com um ar de ar e corpo de passeio agora está os 4 não sei porquê agora está a pisca para um lado Amigos eu gostava de conseguir tirar o pisca disto mas honestamente agora abri os 4 não sei porquê é sempre a mesma coisa só consigo tirar os pisca disto as 4 era porque estava ali ligado já percebi não ainda estava aqui com um problema com os pisca já percebi e agora tiro pronto pessoal em termos de painel de instrumentos esta moto tem um dos painéis de instrumentos mais bonitos que eu já vi até hoje é tudo digital e é um bocadinho complexo mas também não é assim do do outro mundo eu vou parar a moto para vos poder mostrar este painel de instrumentos em condições aqui há a sombrinha que é o melhor sítio para verem o painel de instrumentos ok ela tem aqui do do lado do lado esquerdo tem aqui as rotações a que nós vamos tem aqui o desenho da moto que nós conseguimos ver a pressão dos pneus depois tem aqui em cima está aqui a pressão do pneu da frente pressão do pneu de trás os voltos da bateria e aqui os consumos que ela efetua depois aqui em baixo temos o odómetro o tripo A o tripo B o óleo quando é que é para mudar e a seguir a correia ou a correia quando é que é para mudar ok isto é bastante simples temos aqui este teluzinho que controla este painel se ele estiver para baixo nós controlamos este painel e com estes botões este botão controla a linha de cima este botão controla a linha de baixo se eu mudar o painel este botão já controla aqui o painel central onde nós podemos mudar aqui para vários tipos ok só pode-se ter um relógio temos aqui o a velocidade em digital a fotografia do Carlos não interessa e aqui o logo de Liz Motor basicamente nós aqui podemos até personalizar com o nosso logo se quisermos Speedfire não vais comprar esta moda só por causa do logo nunca se sabe ok deste lado temos a velocidade a que nós vamos o nível de combustível e a temperatura do motor esta moda tem a opção full power e rain que basicamente se tiver aqui este azul está a full power se eu clicar aqui no botão mode ele passa para amarelo e está na opção rain basicamente como acho que eu já expliquei atrás a opção rain reduz para a potência da moto para 41 cavalos ao contrário dos 54 que é a potência em full power ok a nível de guiador um guiador muito muito robusto pá é uma coisa grossa compacta mesmo mesmo a macho como se costuma dizer temos aqui o botãozinho de sinal de luzes temos aqui os médios os máximos temos aqui punhos aquecidos portanto esta tem punhos aquecidos quando a gente fica carrega aqui reparem apareceu ali a indicação de punhos aquecidos e ao mesmo tempo não sei se dá para ver aqui esta luzinha aqui acende indicando que os punhos estão aquecidos depois clicando uma vez dá o nível 1 nível 2 nível 3 e voltamos a clicar para desligar e a luzinha apagou também pisca esquerda e direita e buzina ok aquele botão modo eu já vos expliquei que é o full power e o rain mode que só pode ser acionado quando a moto está parada deste lado nós temos aqui o corta corrente temos o starter da moto mas quando a moto já está a funcionar se fizermos assim é os 4 piscas ok e ao bocado andei aqui feito barata tonta que tinha aqui piscas e tirava piscas e isto não desaparecia até que depois olhei para aqui e sem querer deve ter feito assim e ele ligou os 4 piscas automaticamente portanto a gente faz assim e desliga depois temos aqui os botõezinhos que servem para que eu já vos mostrei há bocado para controlar ou aqui este painel se estiver assim para baixo nós controlamos este painel se tiver este botão para cima nós controlamos o painel do meio com estes botõezinhos vamos fazendo andar para a frente e para trás monetes têm regulação ambas têm regulação e e é muito bom e tem aqui o botão de o botão o botão ou o manete de de parque ok para travar a moto que é borreiro para ligar a moto eu vou desligá-la está desligada ok ela funciona com uma coisinha que eu tenho no bolso que é KILLERS ok portanto vocês só têm que ter esta chavinha no bolso chegar aqui à moto reparem aqui não consigo fazer nada mas eu como tenho a chave no bolso carrego neste botão ele fica azul e agora carreguei no botão rodo para aqui e como é óbvio numa scooter temos de estar a carregar no travão pum já está para abrir o banco é carregar aqui neste botão e o banco abre automaticamente em termos de rumos temos aqui um espacinho para meter o telemóvel que tem uma tomada de 12 volts e do outro lado também temos um espacinho para meter o telemóvel nenhum dos dois tem tem segurança eu vou baixar aqui isto e vou vos mostrar o espaço do banco se eu ainda conseguir abrir o banco que às vezes um gajo que eu ainda não sabe é que era assim não vamos ver eu tinha que ligar assim é para desligar não então eu tenho que ligar colocar ali e o banco abre como podem ver o banco é para um capacete não é assim um banco de outro mundo luz de presença amortecedor para manter cá em cima a câmera é minha está feito para o depósito de gasolina acho que temos que fazer assim e já está aqui e abre aqui o bocal de gasolina e depois há de ser só meter aqui em gasolina volta para ali volta a desligar banco bastante confortável ok bastante largo portanto aqui não aqui é mesmo um sofá vão bem vão bem confortáveis sem problemas nenhum o banco de pendura também parece ser bom não sei se será não sei se será um bocadinho curto ou incomodativo deixe-me vou experimentar só passar para ter assim uma pois não sei como também não quero ir muitas vezes à pendura capaz de ser um bocadinho curto ela podia chegar um bocadinho mais para trás é capaz de ser um bocadinho curto que nós somos grandes tanto eu como a minha mulher se fosse um bocadinho mais aqui mas pronto mas isso provavelmente deve ter a ver depois com os suportes de malas que eles devem inventar para esta moto que está com este comprimento apoio dos pés pronto este aqui já posso esticar a perna encolhida ou posso esticar a perna o que o que é um plus este vidro ou protetor eu acho que ele é acho não tenho certeza que ele é regulável manualmente exatamente estão livres parafusos mais ou menos o mesmo sistema da SIM desapertas e sobe mais um bocadinho ela é equipada é full LED esta moto é full LED portanto em termos de iluminação deve ser boa não vos posso dizer que eu ando de dia com ela e é uma moto muito fixe de se andar agora já falei daqui dela vou ligá-la outra vez se me lembrar como é que se liga botão azul colocas ali e é exatamente já está esta moto pesa à volta de 226 kg não é não é levezinha mas é bonita como é graças e tem um depósito de 15 litros pelas médias que eu já vi que o pessoal anda a testar e ela anda ali ela dá a fazer a volta de 4 litros portanto 4, 8, 12, 300 quase 400 km com este bicho ei agora vejam não estou aqui ninguém trava que espetáculo viram este travar vamos lá ver aqui mais um bocadinho 1, 2 trava já foi já lavei um carro temos que ir embora é agora esta moto é feita para isto pessoal proteção aerodinâmica é boa novamente estou surpreendido com a proteção aerodinâmica da mesma mas eu tenho a impressão que mudaria para a posição acima aqui está na posição abaixo mas porque eu estou a ver aqui o ventinho exatamente eu mudaria para a posição acima mas não me posso queixar vai-se muito bem aqui na mota vai-se porreiro conforto é aquilo que eu já falei há bocadinho no vídeo não é uma burgman mas é confortável faltava-lhe aqui para mim falta-lhe aqui uma alturazinha maior na diferença entre o banco do pendura e o banco do do condutor só para dar mais algum um apoiozinho extra aqui na nas costas mas não tenho nada de gasto fora estou completamente sentado dentro da moto o banco está a uma altura de 770 ou 780 milímetros o que é o normal dentro destas motos e esta tem a particularidade que eu acho que para o pessoal mais pequenino é capaz de causar algum problemazinho porque a zona final aqui é larga ok como ela é larga é capaz porque eu já sou eu já sou crescido não eu já sou crescido há muitos anos eu já sou grande e reparem que que nas outras motos eu conseguia chegar com os pés com ela parada ao chão eu aqui não consigo chegar com os pés 100% ao chão fico mais ou menos a esta distância portanto a moto tem que enclarar a moto para um lado ou para o outro para conseguir ficar com com os pés no chão visibilidade é boa tem mais de metade do espelho o que é o que é bom agora o espelho está é longe como o raio que eu estava agora a ver que eu fui tentar ajustar o espelho eu para chegar ao espelho oi já meu Deus quase que tenho que sair da moto para chegar lá à frente imaginem que vocês batem por acaso batem num carro e o espelho sai do sítio e vocês têm que chegar todos à frente chegar ajustar o espelho e depois chegar todos para trás para verificar se está bem depois se não ficou bem voltam a chegar-se à frente e olhem que eu sou um gajo grande vejam o trabalho que eu tenho para chegar estou todo inclinado tenho que estar quase a bater aqui no vidro para chegar ali à frente para ajustar o espelho é pá não é uma coisa que acontece todos os dias mas se acontecer pode torna-se chato mas tirando isso tem um barulho fenomenal tem uma relação peso-potência muito bacana eu vou dar a volta ali à frente olhem vejam ela virar se eu tivesse alguém atrás de mim ia filmar ali como aquele amigo está a virar está a ver? mas não tenho ninguém atrás de mim para me filmar e aí é fogo que poder de aceleração que isto tem agora percebo porque é que o pessoal está está todo à espera desta moto só agora percebo porque nunca andei na T-MAX se eu estivesse andado na T-MAX mais cedo já tinha percebido porque é que o pessoal estava à espera desta moto mas agora que andei na esta já percebo porque é que o pessoal da T-MAX gosta da T-MAX e porque é que o pessoal que não tem a T-MAX está à espera desta para comprar esta em vez da T-MAX porque isto vai ser basicamente ela por ela e o que vos irá diferenciar há de ser o visual mais moderno desta moto que eu acho que é mais bonita que a T-MAX e possivelmente o preço e agora pessoal eu vou entregar a moto com estas acelerações muito porreiro amigos eu ia ali marcado 160 e nem dei por ela ok voltou-vos a ser o mais honesto possível eu pensava que estava aí nos 120 130 mas não olhei para ali e é marcado 160 uma coisa que eu já estou a reparar aqui na moto é que se ela apanha sol se ela apanha sol vocês não conseguem ver o que é que está no display portanto eu não sei se ela tem regulação de intensidade mas por exemplo eu agora estou aqui eu para ver o que está no display tenho que me mexer me orientar arranjar o ângulo correto para conseguir ver o que está no display o que é um bocado incomodativo para mim poderá ser um ponto negativo poderá não é se o display não tiver regulação de intensidade porque isto não isto não é não é aceitável uma pessoa vai andar na moto e quer saber uma informação qualquer aqui é a velocidade é que vai ou é a velocidade é que vai ou as rotações a que vai ou a informação que quer ver não consegue ver porque o sol está a bater mas isso são outros tantos não é para isso que ela vai deixar de ser uma mota fantástica que ela é estamos agora aqui a chegar a alis motor vamos entregar a mota se vocês gostaram deste vídeo vocês já sabem subscreva o canal não se esqueçam de ativar o sininho para receber os novos vídeos partilhem comentem mas acima de tudo como eu costumo dizer divirtam-se a ver aqui os videozinhos do speedfire e com isto já cheguei aqui a alis motor e fui as 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.